Música 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 Tá demendo o notebook, minha amiga Música Acho que segunda ou terça-feira Cheio Sai essa faixa Mas hoje não sai mais Música 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 Você conseguiu A semana em dela Bota a A ceguinha pra passar Vai ficar Já pensou se não é baixada Já pensou se não é baixada Não tem como não A caixa é de dois quilos Se ele já chegasse agora no começo da viagem Fica passando em viagem Era isso que eu tava pensando De pedir pra Sandra mandar pra mim Vai ser uns Uns cinco, seis E ajudar pra caramba Eu não sei nem o que eu vou fazer Pra não perder o vídeo não Eu já tentei copiar no celular Não foi E se quiser saber Qualquer que eu quero Ele vem campeão dos anos e ficou por dia de Disponível Do celular Só pra copiar pro celular Mas o meu motivo ficaria bem a organizar Então aí você parava o próximo primeiro dia Segundo dia Quanto que era? Não, isso é nada E aí galera Mais um pedale Valor 2,70 Estão aqui no Cara, isso aqui Pessoal, quem não tem Que viaja aí pro Nordeste Deixa eu baixar o som Só lá que se Vem viajar aí pro Nordeste Não só pro Nordeste Outros lugares Amigos de estradeiro aí A dica que eu dou pra vocês Usem tag E passar no pedágio Adianta muito a viagem Vai ter lugar que você vai Chegar e vai passar rapidinho Não vai ter ninguém Mas tem casos Principalmente na volta pra entrar em São Paulo E perde muito tempo E perde muito tempo Então A tag acaba ajudando muito Você ganha aí Brincando de 4 a 5 horas Calculando né Tudo que de volta De tempo Que você não perderia no pedágio Então adianta bastante a viagem Beleza A minha usa A da Connecticut Só que é parceria Com a porto segura Não paga mensalidade E ela é cobrada direto No cartão de crédito Então é bem bacana Você usa um mês E paga no outro Beleza Era essa a dica Que eu queria passar pra vocês Vou botar com o somzinho aqui E aí Tô dormindo muito bem Apenas já começam a andar de dormir assim e começou o local Rariado agora um pouco mais de um dia Senti cansado de bom mental E olha que ontem Trabalho Na travesseira era tão gostosa de dormir Agora que tá me dando dor de pescoço, dor de cabeça Não é urgente, você tá colocando ele não? Só que eu tô colocando todo jeito Tá me incomodando, eu já vim pra lá Eu não consigo mais dormir Se eu colocar aquele outro botão Tem que ficar reto, eu acho Não, não consigo Tá tão recente A outra viagem é muito Nem um ano Tá parecendo que é tudo novo de novo Essa é a sensação, né? É a sensação A ansiedade, a nervosidade Aquela empolgação mais de Ah, caralho, viajar Acho que quem já viajou Mais de 5, 6 vezes por nós Acaba nem O cara só vendo o automático Sim, fica ansioso pra viajar Mas não é mais aquela coisa De como Quando viajou a primeira e a segunda vez Sem ter saudade e chorar Virou na dor Seguindo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.